De Mirim, e a gente não sabe o que aconteceu aí, só pra você entender. Levantando ali meio manqui tolando, um a um no placar. Gente, pra você que tá acompanhando esse jogo. É, mais um erro agora, ó. É, tá faltando essa definição. Por baixo, pra... JP Granado. Lá vem o dependente. Pelo menos tem sido assim no campeonato, é cair de produção no segundo tempo pela questão física. Então, atendendo... A área chegou tocando, bateu o goleiro, bateu o roubo, a bola sobrou pro gol! Guilherme! Guilherme! A interação, Vinícius. Por isso que a Inter e o Tupan vão fazendo um grande campeonato, principalmente nessa primeira fase. A Nilceia também tá acompanhando a nossa transmissão. O Gabriel também tá falando de chamovado. Gol do Luiz Fernando, aos 24, o Mojim empatou de pênalti com o K9. E olha o sapo! Quase pinta golaço por aqui, JP! Dos primeiros tempos de partida, um a um no placar. Fala, JP! Confirmando aquele cartão amarelo lá atrás, foi pro camisa 8, o Victor, do Independente, por aquela falta ali. Mas o Mojimirim, se defender, não fazendo o que pode. Aquela história, né? Já que não tem, tu vai tu não. O 6 tem um saldo positivo de 7 gols no campeonato. É a campanha do Lobo. Fez o passo o Christian. Bom, corta a luz, a bola sobra com o Carioca. Ele erga a cabeça, procura lá o Luan. Vou perdendo, Juninha, recuperou, já solta a bola de novo, o Leon, Léo Souza, com o Gemirim lá em Itapira. E depois acabou se machucando, que era um dos destapos. Tá pro lado esquerdo, ele solta. A bola chega no Guilherme, de primeira. Porque hoje, o travessão aqui do estado, o Luizão, tá tremendo até hoje com a pancada que ele deu. E hoje foi na trave. Realmente, ela deu de grande qualidade. E aí, inclusive, o Mojir acaba conseguindo o pênalti, empata. E vamos ver como que as equipes se comportam agora com o jogo. O Leon Mojir, 2, noite e feira, 3. Grande abraço pro Gustavo e o Lofari, das partes da nossa equipe. Aqui vem o Mojir, Lando e Graff, deste grupo 3. Lucas, olha o Canove aí, boa bola agora com o Lucas. E com a sua raça, com a sua força, tentando aqui em Arábia. Você imagina no próximo jogo, então. Defendendo ainda mais do resultado. Henrique Vila, fez a finta, quase perde. Final marcou o gol na estreia, depois teve 3 jogos na sequência, né? E perde a União, Nilson Luzanqueta. É mais uma chance que perde a União Sonjão, numa jogada rápida, né? Guilherme, a finta pra cima do Emerson. Lembrando pra você que a União ainda não... Esse que já tá classificado, de torcer pra uma nova derrota do Independiente. A bola sobra com o Enzo. Fez a proteção, pediu a falta. Deu sequência ao Juliano José. Agora, desafoga lá. Emerson, chega por ali, faz o chapéu, faz boa jogada. Na segunda ele acabou perdendo. Deu sequência ao Juliano José.